Aro redondo Os seus cabelos resíduos de lá Nos degraus de Laura A tinta caía no móvel vazio Convocando o faro para chamar no telefone Matando o arantas A fúria crescia aclamando vingança Nos degraus de Laura No quarto das danças Na rua as meninas Brincava a vila aura Na sala de espera Ainda ao ar e do carro É o redondo vocábulo, uma soma deste O balado ancião nos emaninhos Deve os poucos Os seus cabelos resíduos de lá Nos degraus de Laura A tinta caía no móvel vazio Convocando o faro para chamar no telefone Matando o arantas A fúria crescia aclamando vingança Nos degraus de Laura Matando o quarto das danças Na rua as meninas Brincava a vila aura Na sala de espera Ainda ao ar e do carro Brincava a vila aura Brincava a vila aura Brincava a vila aura Brincava a vila aura O meu menino é doiro É doiro fino Não façam caso que é pequenino Não façam caso que é pequenino O meu menino é doiro Doiro fogueiro Peito levado no meu veleiro Peito levado no meu veleiro Venham ovos no céu Posei de bancinho Por sobre os ovos do meu menino Por sobre os ovos do meu menino Venham comigo Venham que eu não vou só Leva o menino no meu trenó Leva o menino no meu trenó Quantos sonhos ligeiros pra teu sossego Menino avaro Menino avaro Menino avaro Não tenhas medo Menino avaro Por sobre os ovos do meu menino Que o meu menino nasceu pra mãe Quem o meu menino nasceu pra mãe Venham comigo Venham que eu não vou só Leva o menino no meu trenó Leva o menino no meu trenó O meu menino é doiro, é doiro fino Não façam caso que é pequenino Não façam caso que é pequenino O meu menino é doiro, doiro fadeiro Hei de louvá-lo no meu veleiro Hei de louvá-lo no meu veleiro Venham montas, montanhas, ventos do mar Que o meu menino nasceu pra amar Que o meu menino nasceu pra amar Venham comigo, venham que eu não vou usar Leva o menino no meu trenó Leva o menino no meu trenó O meu menino é doiro, é doiro, é doiro O meu menino é doiro, é doiro fino Não façam caso que é pequenino Não façam caso que é pequenino Somos filhos da madrugada, pelos pés do mar nos vamos A procura de quem nos traga Verde um livro de flor no ramo Navegamos de vaga em vaga Não soubemos de dor nem mágo Pelas praias do mar nos vamos A procura da manhã Lá do cimo de uma montanha Acendemos a mão fogueira Para não se apagar a chama Que dá vida na noite inteira Mensageia, bom para chamar Acompanhar-lhe da madrugada Quando a noite vier que venha Lá do cimo de uma montanha Onde o vento cortou amarras Largaremos pela noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia a romper da hora Virar proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa, amor encantada Virar proa da minha barca Virar proa minha barca Onde o vento cortou amarras Largaremos pela noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia a romper da hora Virar proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa, amor encantada Virar proa da minha barca 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 Virar proa da minha barca